Oh boy Oh boy Oh boy Ajuda a manilica a la boca Chapada e campanhão A batida se sugerir Já sonha o oço e louco Oh, fala bem Fala bem minha lua Oh, fala bem Fala bem minha linheta Oh, fala bem Fala bem ao meu domingo Fala bem Fala bem minha linheta Oh, chama Ajuda a manilica la boca Chapada e campanhão A batida se sugerir Já sonha o oço e louco Fala bem minha linheta Ajuda a manilica a la boca Ajuda a manilica a la boca Chapada e campanhão A roteiro se sugerir Já sonha o oço e louco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL